No nosso segundo tempo, aqui no Made in Amazon, a gente vai conversar sobre um monumento que foi construído nessa cidade, aliás, foi aproveitado nessa cidade para falar de um dos nomes mais importantes da nossa cultura, que chama-se Oscar Ramos. Consegue lembrar toda a história dele? Consegui. Mais ou menos, vamos lá. Vamos. O Oscar nasceu em Itacoatiara. Nasceu em Itacoatiara. Novo veio para Manaus, né? E ele e o pai chegaram a morar no Cine Eden. Não tinha casa aqui, né? Você provavelmente não sabe, é o Cine Eden. Cine Eden fica na 7 de setembro. É. Na verdade, aquela rua, um pouquinho, é um pouco de... Nós temos uma foto dele, desse cinema. Ok, você vai mostrar. E ele começou a gostar de arte. Conseguiu ir para o Rio de Janeiro. Estudou com o Ivan Serpa, entre outros, cineastas e artistas. E aprendeu tudo isso aqui, essas técnicas, depois vou mostrar. E ele... Depois foi para a Europa. Espanha, Inglaterra, Escócia. Nós temos a linha do tempo dele, depois vou mostrar para vocês. E ele... Fez todas essas obras que eu dou a fazer. Com o cinema. Dá para classificar exatamente o que ele era, vamos dizer? Ele era multifacetado. Ah, tinha multi... É, isso. Não era escritor, fez só um livro. Interessante. É. Mas ele não fazia roteiro de cinema? Fazia, mas o livro só foi um que está lá na outra casa. Interessante. É. E ele gostava mais de cinema, poemas visuais, esses enigmas que depois vou mostrar para vocês. Eu tenho que olhar para lá, né? E esses filmes que ele, por causa desses filmes, na época dos anos, final dos anos 70, já estava no Brasil, ele ganhou dois quiquitos do Festival de Gramado de Cinema e dois candangos do Festival de Brasília. Você acha que o fato dele ter sido unido à sua vida numa selva bruta, porque Itacoatiada, na época, era uma selva bruta mesmo, né? Isso teve muita influência no trabalho que ele fez. Porque até onde eu me lembro, ele sempre se identificou claramente como Amazônida. É. Né? Ele tinha orgulho de ser, né? Porque a gente sabe que os amazoneses têm uns... A maioria não gosta nem de lembrar. Mas ele tinha esse... Tinha prazer, tinha, tinha. Esse dado. Essa parte que ele passou a resolver voltar para cá, ele não perdeu as origens? Não. E ele não esqueceu. O circuito que fez no mundo inteiro até ajudou. Ajudou. Porque ele se abriu a porta do Amazonas para o mundo, né? Divulgou muito o Amazonas. E ele voltou para cá a convite do doutor Amazonino Mendes para fazer o selo do centenário do Teatro Amazonas. Perfeito. Que nós temos aqui dentro na mesa. Né? Então, e... Como é que eu posso dizer? Então, significa que a semente que nós botamos na época do governo de criação de um centro de cultura passa obrigatoriamente pelo Oscar Ramos. Pelo Oscar Ramos. A princípio, aqui, não seria centro cultural. A ideia era fazer licitação para ser bistrô, com mesas na calçada, estilo francês. O Oscar não chegou a ver isso aqui, essa homenagem. É uma homenagem póstuma. Ele... A gente ia fazer o bistrô, né? Ia ser licitado. E ele morre. Escapou do câncer e morreu de AVC. E aí, o secretário da época, junto com o ex-prefeito Arthur Neto, resolveu fazer essa homenagem a ele, transformando em centro cultural. Aqui é o acervo permanente do Oscar. Não vai sair daqui. E nós temos esse cuidado todo de preservar isso. Até mesmo na limpeza, a senhora vem com todo o cuidado e limpa esse acervo aqui. A criatividade dele era tão interessante, que você vê aqui, está entre nós dois aqui. Isso aqui é um faqueiro, né? E ele improvisou para fazer a sua bolsa de trabalho. Na verdade, esse trabalho. Não era só a parte, vamos dizer, dos desenhos, mas também muita informação. Você vê aqui. Eu estou vendo aqui da famosa atriz Deutte Baker. E ela faz aqui umas declarações muito interessantes, né? É. Então, ela... Ele fala que nos trabalhos que ele deixou por lá, todo mundo está sentindo muita falta dele, né? Em outras palavras, ele deixou uma semente por onde passou e nada mais justo e correto de você criar um centro onde as pessoas possam ter a sua compreensão. Numa terra em que raramente o ator, o personagem amazônica é homenageado. Verdade. Então, acho que você tem aqui nessa casa a oportunidade de você conhecer a história do Amazonas. Não é apenas você conhecer aquilo que aconteceu, mas também aquilo que se foi projetado. E ele era uma pessoa extremamente gentil. Muito. Inteligentíssimo. Muito inteligente. Conversava qualquer coisa, qualquer tema e ele pôde transformar isso aqui. Esta casa em si, ela fica funcionando em quais são os dias? De segunda a sexta, de nove às dezesseis. Ok. Não paga nada. Não paga nada. Ela é geminada com um centro... Com outro que também nós que tomamos conta, a Manaus Cult, né? Ok. Com obras de 40 artistas do outro lado. Também muito visitada. Nós temos uma procura muito grande de turistas, amazonenses. O que a gente pode e deve observar é que é importante você vir, conhecer, porque aqui é parte da história. Tudo que está construído aí, passou por aqui, não tenha sombra de dúvida. Essa é a rua mais antiga de Manaus. Mais antiga. Né? Se cavar no meio da rua, vai encontrar urna indígena. É isso mesmo, né? É. A praça era um cemitério indígena. Você tem hoje, inclusive, o município criando centros arqueológicos no centro da cidade de Manaus. Isso, isso. Onde você tem toda uma história desenvolvida. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos. Faz o convite para o pessoal. Faz o convite. Opa, caros amazonenses, moradores de outros estados, outros países, faço eu, Estevam, junto com a comunidade, que estamos convidando vocês para nos visitar, aqui o Centro Cultural Oscar Ramos, de segunda a sexta, de nove às dezesseis, entrada totalmente gratuita, né? E serão bem recebidos, bem atendidos. Eu mesmo estarei aqui para recebê-los. E se você quer uma referência, Mirante. Mirante. Mirante, é bem do lado do Mirante. Isso. Tem várias casas históricas, uma delas é aqui do Oscar Ramos, e que a gente vai mostrar algumas contas para você, mas no momento eu vou parar, eu volto daqui a pouco com outra história. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto